E a gente vai conversar com uma das maiores, incríveis atrizes do planeta, Marieta Severo. Marieta Severo! Ei, Marieta! Marieta, querida! Ai, que cara boa! Maravilhosa! Parabéns, viu, por tudo. Obrigado por receber a gente. Mestra, professora. Muito obrigada. Estou adorando estar aqui com vocês, me divertindo com essas histórias aí maravilhosas. Eu tinha que estar aí, porque é de quem ia me introduzir nesse mundo, que a Jurássica aqui não posta nada, nem nunca postou, não sabe nem como é que faz. Eu ia aprender muito. Estou com a maior pena de não estar aí, mas é um prazer enorme estar aqui com você nesse dia de Natal. Gente, imagina eu gravando um TikTok com a Marieta assim. Não, não, acabou, pra mim, amor. Eu ia zerar a internet e não ia ter mais. Ô, Marieta, você agora é dona Noca. Você é dona Noca, que é um pouco baby. Olha, uma inspiração, baby, essas mulheres arretadas, que nem baby, né? A dona Noca tem isso. Ela tem uma visão da vida, assim, sempre muito positiva. Se a pessoa começa dizendo que não vai dar certo, aí que não dá certo mesmo. Porque pra dar certo, meu amor, a gente tem que tentar. Na novela ainda vão mostrar um passado dela, um passado pesado, mas ela não se alimenta disso. O que interessa pra ela é o presente. O que interessa é esse momento agora, é a positividade dela, é ir em frente, né? Então, eu acho que ela é muito lição de vida. É verdade. Você e a Juliana Paz, a Juliana tava falando de laço de família, né? Nossa, eu tô vendo Marieta aqui. Ai, Marieta, te amo, você sabe, eu já te falei isso. Algumas vezes. Ô, Juliana. Ô, meu amor, a gente... Foi muito bom. Olha, eu vou, eu não sei se você já contei. Ver Juliana começando e acompanhar a trajetória dela. É, eu descobri um botão, virei uma chave por causa de Marieta, assim. Não sei se eu já contei isso. Você tá pra sempre no meu coração, na minha historinha íntima, porque a gente ia fazer uma cena em laço de família, a minha primeira novela. Eica, nós trilham com tanta cena, eu olho e falo, meu Deus, tava aprendendo, né? Engatinhando ali, e tinha Marieta. E aí a gente tinha uma cena que a Alma, que era a personagem que Marieta fazia, descobria que a Ritinha tava tendo um aferro com o marido dela. E aí, tava lá na rubrica, né? Rita chora. Deus, eu não sei, eu não vou saber fazer isso, não assim. E aí não sabia mesmo como fazer. Chegou na hora da cena, a Marieta veio com essa intensidade dela e ela me chacoalhou. Mas não foi o chacoalhão que ela me deu, foi o olhar que ela me deu. De reprovação, de desapontamento, de horror e pavor. Na hora, eu chorei baldes. Não, Dona, amor, por favor. Vem comigo. Não, Dona, amor, por favor, Juju. Eu quero ouvir a confirmação do meu marido. Quando acabou, eu... E que caiu minha ficha. Então, é isso. É isso, não é pensar em outra coisa, não é... É tá dentro, é olhar no olho. Ter alguém pra te olhar no olho assim. Então, Marieta, você... Sei lá, você significa muito pra mim. Ô, meu amor. Te amo. Obrigada. Eu tenho o maior orgulho, você, Janequines, que eu vi nascer, né? Como artistas e acompanhar a trajetória brilhante de um talento enorme de vocês. Eu me sinto partezinha disso, sim. Fico muito orgulhosa. É, em Verdades Secretas, você é uma vilã. E você já fez algumas vilãs, não é? E, pelo que eu sei, você, inclusive, no começo, as pessoas na rua queriam pegar você mesmo, assim, né? Como vilã. É verdade isso? É, mas isso é na pré-história da telenovela brasileira, né? Lá no Shake de Agadir, né? Isso. Que me jogaram pedra na rua uma vez. Mas isso há, sei lá, vamos dizer assim, quase 55 anos atrás, havia ainda essa confusão, né? Então, quando você fazia um vilão, você corria perigo. Sensacional.